Um encontro entre parceiros em busca de oportunidades de negócios. Na reunião de ministros da indústria e comércio exterior dos países fundadores do Mercosul, foram discutidas medidas de desburocratização, flexibilização e adequação de processos para facilitar e ampliar o comércio entre os integrantes do bloco. Existem muitos entraves intra-bloco entre os países do bloco que impede com que o comércio seja mais livre, seja mais aberto e consequentemente cresça e desenvolva. As negociações do futuro acordo Mercosul-União Europeia também estavam na pauta da reunião. Todos os quatro países do Mercosul têm oportunidades de exportar, sobretudo o nosso segmento e o setor agrícola é importante, o etanol, a carne bovina, são temas também que são sensíveis para os europeus, mas que nós estamos trabalhando para que amplie as exportações. As propostas apresentadas na reunião refletem a intenção do bloco de melhorar o fluxo de mercadorias e serviços entre os integrantes do Mercosul e devem ajudar no crescimento econômico dos países. Para o ministro da Produção da Argentina, Francisco Cabreira, a recuperação do Brasil vai refletir positivamente em todos os integrantes do Mercosul. O Brasil é o motor principal das exportações de origem industrial da Argentina. Então, para a Argentina são muito boas notícias. Até o fim do ano, os ministros da Indústria e Comércio Exterior de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai devem se encontrar mais uma vez. Será a quarta reunião entre eles. Uma agenda que até o ano passado não existia e foi proposta pelo representante brasileiro, o ministro Marcos Pereira. Nós estamos bem alinhados, governos focados em resultados, focados em geração de emprego, focados em livre iniciativa, em apoiar a livre iniciativa, menos ideologia, mais resultados. Obrigado.